Boa noite, sejam bem-vindos à segunda semana do 4º Congresso Internacional de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, Internet Lab, feito com o apoio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Como já na semana passada, o evento tem como eixo central a discussão em torno da proteção de dados em segurança pública e investigações criminais e esse é um assunto particularmente importante, neste ano em específico, entrar uma comissão de juristas investida pela Câmara dos Deputados para apresentar um projeto de lei que discuta a absorção das novas tecnologias na prevenção, repressão, processamento de delitos e nas próprias dinâmicas de incidência criminal, como foi tratado na semana passada. Então, o primeiro painel da noite de hoje trata do alcance da proteção do sigilo das comunicações no Brasil, é o quarto da nossa programação e para tratar dessa questão da abrangência protetiva do sigilo das comunicações, das controvérsias que surgem daí, tanto a respeito do momento da colheita, da forma da comunicação, da espécie de dado que é coletado, para tratar da questão mesmo da admissibilidade do conteúdo dessas informações em um procedimento criminal sob diferentes perspectivas. Nós temos hoje aqui conosco a professora Janaína Matida, professor e procurador da República, professor Renato Vieira e logo mais o professor Tércio Sampaio Ferraz. Então, porque nós temos um tempo relativamente apertado, eu passo desde logo a palavra à professora Janaína Matida, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Alberto Turtado no Chile. Ela é doutora pela Universidade de Girona, é mestre e graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, consultora do projeto Prova Sob Suspeita do IDDD, co-editora da revista Discussiones da Universidade Nacional do Sul da Argentina e co-colunista do Limite Penal, publicado no Conjur, por três professoras que estudam epistemologia e curadora do podcast Improvável. Professora Janaína, eu agradeço imensamente em nome do Internet Lab pela sua aceitação em participar do evento e passo desde logo a palavra a você. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma grande alegria estar nesse evento organizado pela Internet Lab e pela Universidade de São Paulo. Duas instituições que eu admiro muito pelos projetos e pela seriedade com que desenvolvem as suas agendas. E, bem, basicamente, nesses 15 minutos da minha primeira fala, eu gostaria de trazer a perspectiva da epistemologia jurídica enquanto também uma ferramenta importante para a gente pensar nos contornos de uma efetividade de proteção da comunicação, das comunicações. pessoas. Acho que muito se fala sobre a importância dessa proteção, da proteção das comunicações também porque o mundo mudou, né? O mundo mudou, a gente tem as nossas relações absolutamente digitalizadas. Eu não sei vocês, mas eu fico chocada sempre que no final da semana eu recebo aquele relatório de quanto tempo eu passei no celular. E eu fico impressionada como... porque eu não fico o tempo todo em redes sociais no celular. Eu estou trabalhando, estou vendo o texto, estou corrigindo o texto, estou respondendo... E eu vejo o quanto tempo nós ficamos lá dentro. Claro que imediatamente a gente vem com aquela sensação de que a gente está perdendo o tempo, mas na realidade a forma como nós passamos o tempo na nossa vida hoje, em grande parte, é através de relações que são digitalizadas. Nós realmente estamos cada vez mais numa era digital, numa era em que, se por um lado, nem todas as relações acontecem lá no ambiente digital, por outro lado, todas as relações que nós temos são registradas digitalmente, seja porque a gente enviou uma mensagem, seja porque de fato acontece no ambiente digital. digital. Então, se essa é a nossa premissa, a nossa premissa mudou, nós temos que pensar em novos contornos para a proteção dessas comunicações. O texto do professor Tercio é absolutamente imprescindível para a gente falar sobre a proteção, a privacidade e é um texto de 93 e até hoje contribui para esses contornos da privacidade, mas sem dúvida alguma a gente precisa pensar nesse lugar, nesse espaço-tempo absolutamente diferente que é o que nós vivemos agora. E aí, nesse sentido, considerando realmente essa digitalização das nossas relações, é evidente que os crimes também deixam rastros, os delitos deixam rastros e pistas no ambiente digital. digital. Os delitos, eles são também uma espécie de relação e eles acontecem ou deixam registros e rastros no ambiente digital. Se é assim, evidente que a gente tem que dotar a investigação, a investigação preliminar, a investigação de delitos, da prática de delitos, também de mecanismos para investigar, para de algum modo determinar a ocorrência se eventualmente ocorreram esses delitos, também no ambiente digital. Então a gente não pode perder de vista que, se a gente quer que o direito continue cumprindo a sua função na sociedade, que é conformar a conduta dos destinatários finais, é importante que o direito tenha capacidade suficiente para atribuir consequências jurídicas quando determinadas condutas são realizadas. E para isso é preciso verificar que essas condutas foram realizadas. Quer dizer, o pressuposto de uma atividade justificada do direito, do direito entendido de uma forma mais ampla e do cumprimento da sua função prática na sociedade é justamente a determinação da prática desses delitos e chegar consequências jurídicas apenas se há a determinação efetiva desses delitos, da prática desses delitos. Então a investigação precisa ser dotada dessa capacidade, dessa sensibilidade de buscar e rastrear e registrar que esses delitos foram cometidos. É uma questão realmente de a gente ajustar os ponteiros para uma realidade que é diferente. Até aí tudo bem. Agora, é preciso também nunca nos ouvidarmos do fato de que direito e força não se confundem. Direito não é força desnuda. O direito não é mero aparato do poder. O direito tem um componente institucional que faz que, por exemplo, a gente sempre nas aulas de primeiro período, eu dou aula também de teoria do direito para os alunos de primeiro período, a gente faça uma distinção da atuação do direito à banda de malfeitores. Porque simplesmente dizer me passa a bolsa ou eu te dou um tiro ou eu te dou uma coisa. Isso não é o comportamento do direito. O direito existe, o direito prescreve, oferece comandos, mas de uma forma institucionalizada. E instituição significa a importância expressa, a importância de procedimentos e de forma. O direito não é mera força, não é mera expressão de poder e, nesse sentido, não pode se despir da importância da forma. Forma não é algo que a gente possa simplesmente deixar de observar. E aí, se a gente quer, ao mesmo tempo, dotar o direito de capacidade de investigar e determinar a conduta de delitos, na imposta de que haja um concorrido, e fazer com que o direito continue se diferenciando da força desnuda, então é muito importante que a gente fale sobre esses contornos que a investigação e a proteção das garantias individuais precisa apresentar. Bom, para isso, eu acho que seria muito importante somar a uma agenda da investigação algumas categorias conceituais que são trazidas pela epistemologia jurídica, sendo a epistemologia jurídica essa preocupação com o conhecimento de fatos, de que modo conhecemos fatos no ambiente do direito. Existem outras formas de se oferecer significado a essa expressão, a epistemologia jurídica, mas eu estou recuperando essa expressão para falar sobre o conhecimento de fatos no ambiente do direito. E o conhecimento de fatos no ambiente do direito, ele precisa de alguns limites também, e de algumas categorias que parece que chegaram ontem, mas sinto informar, chegaram para ficar. A gente precisa falar tanto de estándar probatório, precisamos falar de muita coisa, mas eu gostaria de trazer duas reflexões aqui. A respeito de estándar probatório, alguns estándares probatórios, porque para cada etapa do processo precisamos de um grau de satisfação de exigência à hipótese que está sendo testada distintos, graus distintos de exigência a essa hipótese probatória que está sendo testada. E também é importante falar da cadeia de custódia, a cadeia de custódia da prova. Ora, se a gente quer uma investigação que seja compatível com objetivos democráticos, de compromissos democráticos assumidos pela nossa Constituição, ainda que o momento da investigação seja um momento de sigilo, esse momento da investigação ele precisa sofrer um juízo prospectivo do que acontecerá quando a defesa for somada. Porque, é claro, existe um momento em que a gente não pode ainda dar a notícia à defesa de que determinadas condutas estão sendo investigadas. Agora, que a gente não possa, naquele momento, dar a notícia de que está sendo investigado não significa que, enquanto não se der a notícia, pode se fazer de qualquer modo. Não, tem que se fazer de um modo que, prospectivamente, se possa voltar casas atrás e explicar olha, foi daqui que eu parti. Portanto, quando a gente fala sobre raciocínio probatório, também é importante falar de raciocínio informativo, porque na fase da investigação é importante também que haja aí a justificação de determinadas medidas que são pedidas pelo órgão investigador e medidas que são deferidas pelo juiz a partir de informações, de dados que se tem ali e que tornam plausível uma determinada hipótese sobre fatos. Não é possível que, de uma forma absolutamente não transparente, de uma forma opaca, chegue-se a denúncias que não podem ser reconstruídas pela defesa de nenhuma forma. Isso não é o que a gente melhor pode fazer. E aí, é importante que passemos a exigir um estándar probatório para medidas que são pedidas e no plano da comunicação. Evidente que me salta aos olhos o estándar probatório que é preciso ser desenvolvido para o deferimento de interceptações telefônicas, para o deferimento de pedidos de extensão de interceptações telefônicas. E é muito importante que, para além de que haja aí indícios de autoria, prova da materialidade e a necessidade daquela medida, é muito importante que se tome em sério o dever de motivar tanto o pedido quanto o deferimento do pedido. E, para além disso, como eu havia adiantado, também é importante que haja um real compromisso com a cadeia de custódia da prova. Porque, é evidente, outra vez, não havia, não há possibilidade de somar desde o início à defesa, mas a defesa uma hora será somada e não é possível que, até agora, só se leve a sério a cadeia de custódia da prova que sirva à acusação. É preciso custodiar todos os elementos que possam servir de prova, inclusive os elementos que possam servir de prova à defesa. E aí, quando se descobre, por exemplo, que houve quebra e houve uma extração de algum trecho de determinada interceptação, o que se faz com isso? Eu gostaria de recuperar uma determinada expressão que é utilizada por Perfecto Andrés Ibanez, que é magistrado emérito do Tribunal Supremo Espanhol, e que ele fala muito da importância de que a gente evite irregularidades endêmicas. Isso é, que nós não contribuamos para a produção de um cenário em que as irregularidades sejam regra, e que a gente passe a sofrer das irregularidades como sofremos de endemias, de irregularidades permanentes. Se nós passamos a aproveitar o tipo de elementos informativos que são feitos sem a formalidade necessária, se essa é a notícia que nós damos, se esse é o estímulo que nós damos do ponto de vista do momento da decisão judicial, nós nunca teremos a investigação que a democracia, que estados democráticos de direito merecem. Então, é muito importante que haja um compromisso com o fazer regular, o fazer regular, inclusive, precisamente, pelas agências investigadoras. Há uma distinção que é bastante importante na epistemologia e é sempre trazida sobre os contextos de justificação e o contexto de descobrimento, o contexto de justificação de determinadas hipóteses fáticas que temos e que vamos defender que sejam verdadeiras, mas também o momento do descobrimento, o momento de descobrimento de fatos. E outra coisa que Perfecto sempre repete e é seguido por muitos, e me sinto muito orgulhosa de segui-lo novamente nisso, é que quando a gente não pode colocar no papel, de repente, não podia nem ser descoberto. Então, é preciso olhar de que modo determinadas hipóteses que não podem ser justificadas, e, em realidade, foram descobertas ou elementos informativos foram colhidos a seu respeito de forma inadequada. A premissa segundo a qual a participação da defesa no momento da investigação contaminaria a investigação é equivocada. E por quê? Eu gostaria também de trazer essa ideia. Porque o contraditório, ele tem um elemento, ainda que diferido, ele tem um elemento epistemológico, um elemento no sentido de que as partes contrárias estando presentes poderão contribuir aí mostrando qual é a habilidade dos elementos ou da metodologia que foi empregada pelo outro. Então, é muito importante que haja a proteção desse contraditório, ainda que seja um contraditório que chegue depois. Só para terminar, porque eu já recebi aqui um aviso de que meu tempo está acabando, gostaria aqui de trazer uma fala de Vives Anton também, que foi ministro do Tribunal Constitucional Espanhol. Ele fala sobre o princípio acusatório e o princípio da inocência. Eles não são a mesma coisa conceitualmente, mas são ligados por um núcleo importante, comum, que é a dignidade do homem, que é justamente o reconhecimento de que o imputado é um sujeito e que proíbe, e esse princípio proíbe que o imputado e também que o investigado seja tratado como mero objeto. Então, acho que nós precisamos distinguir a lógica da segurança pública da lógica da persecução e entender que só é cabível pensar em relativização de garantias na medida da necessidade que isso aconteça, sempre de forma fundamentada. A motivação aparece aí justamente como uma garantia das garantias, a garantia do respeito à presunção de inocência. É preciso cuidar, portanto, tanto do estando aprobatório que seja satisfeito para o pedido e deferimento de interceptações telefônicas, como também cuidar que essas interceptações tenham a sua cadeia de custódia absolutamente preservada, não no sentido de uma boa fé da cadeia de custódia, mas que seja documentada e catalogada, para que, no momento em que a defesa seja tomada, ela possa oferecer outras inferências probatórias das mesmas informações produzidas quando ainda o órgão investigador e acusatório estavam a sós. Acho que esses são alguns delineamentos que a epistemologia se junta ao garantismo para oferecer a proteção das comunicações. Muito obrigada. Obrigada, professora Jaina. Excelentes observações. O modo interessante de ver, eu acho que trazer a epistemologia para isso renova várias garantias mesmo e preocupações que nós temos com essa primeira fase. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Vladimir Aras, procurador da República. Ele foi secretário de cooperação internacional da PGR de 2013 a 2017. Ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, tem MBA em Gestão Pública pela FGV e é doutorando em Direito pelo Uniceu. Vladimir Aras, bem professora assistente de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia, professor de pós-graduação em Direito do IDP e da Escola Paulista de Direito e docente da Escola Superior do Ministério Público da União. Também editor de um site jurídico muito interessante, Vladimir Aras.blog. Eu passo desde logo a palavra ao doutor Vladimir, agradecendo novamente a sua disponibilidade de participar. Muito obrigado, professora Marta. É um prazer participar desse evento. Agradeço ao Internet Lab pelo convite. É um prazer poder discutir esse tema com colegas tão brilhantes e tão conhecedores que conhecem tão bem esse tema. A professora Janaína Matida, doutor Renato Vieira e com a nossa moderadora, a professora Marta Saad e espero também em breve o professor Tessio se juntar a nós. Eu gostaria de começar falando nesses 15 minutos sobre a tutela dos segredos no processo penal. Mas para falar da tutela dos segredos no processo penal, evidentemente nós precisamos lidar com a tutela penal dos segredos na legislação brasileira, dado que o problema que mais incomoda hoje a sociedade, a academia, as empresas e os cidadãos em geral se liga à internet, se liga ao fluxo de dados na internet, se liga à proteção da privacidade no ciberespaço, mas esse tema não é propriamente novo. A necessidade de tutelar os segredos se evidencia na existência de uma legislação, pelo menos desde os anos 40, e na verdade é anterior a isso, que no nosso Código Penal se apresenta tanto na perspectiva do cidadão, do cidadão que é alvo de uma perseguição criminal, e esse é o foco que a professora Matida acabou de nos trazer, o foco na proteção dos segredos, da individualidade, da privacidade, da vida privada e, obviamente, nós temos também uma outra perspectiva, a perspectiva da tutela dos segredos no interesse do próprio Estado, da administração pública, da segurança do Estado, da segurança nacional. Então, são duas questões bastante relevantes, as quais se colocam junto a uma terceira, que é a tutela dos segredos corporativos, segredos industriais, segredos comerciais. Então, todos esses temas, eles acabam sendo impactados de uma forma bastante grande, bastante intensa, nessa nova realidade que se apresenta, que é a realidade da sociedade da informação. E uma sociedade em que o fluxo informacional e as trocas informacionais se incrementam, se incrementam de forma muito perceptível, a partir dos anos 90, sobretudo, quando a internet comercial se coloca, mas que, nos últimos anos, tem se acentuado em função dos riscos adicionados, agregados a esse fluxo informacional e essa exposição à qual as pessoas estão voluntariamente e involuntariamente sujeitas quando se colocam nas redes sociais, quando interagem com o mundo por meio da internet ou por meio de qualquer outra rede que já exista ou que se venha a desenvolver. E, pensando nessa tutela penal dos segredos, nós encontramos esses bens jurídicos que merecem proteção, bens jurídicos que já foram analisados por tribunais no exterior, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso de 1967, que todos citam, e é muito importante na construção dessa ideia de proteção, que é o caso Katz, contra os Estados Unidos. Mas também casos mais recentes, que envolvem o fluxo de dados entre jurisdições distintas. recentemente, todos viram, e quem não viu, seria interessante conhecer esse caso, o caso Schrems, do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que se discute a transferência, a proteção dada a informações, dados de cidadãos europeus no fluxo que é feito entre o continente europeu e o espaço jurídico norte-americano. E ali se tentou, nesse caso Schrems, e antes dele, dos dois casos Schrems, julgados pelo Tribunal de Luxemburgo, Tribunal de Justiça da União Europeia, que fica em Luxemburgo, tentou-se criar um mecanismo de proteção desses fluxos dentro das empresas, ou entre as empresas que acumulam muito esses dados, e se constituiu, no âmbito das relações da União Europeia com os Estados Unidos, um sistema, primeiro um sistema chamado Safe Harbor, e depois o sistema Privacy Shield, do escudo de proteção para os dados pessoais. E nenhum nem outro funcionaram, por quê? Porque eles foram colocados em xeque em função de uma premência criminal, de uma premência da persecução penal. Então há, de fato, uma preocupação universal com a proteção de dados, e antes deles, com a proteção da privacidade, uma vez que estamos tratando de direitos diferentes, o direito à privacidade e o direito à autodeterminação informacional. E esta preocupação, tampouco é recente. Se nós olharmos, por exemplo, para a Convenção Europeia de 1981, sobre proteção de dados, ali já se está, desde 1981, portanto, e quantos anos já estamos distantes de 1981? Muito antes da internet comercial, por exemplo. Já se construía a ideia de um direito à autodeterminação, um direito a essa proteção de dados. E, evidentemente, essa preocupação se acentuou com o GDPR em 2016, e agora com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mas essas ameaças e as necessidades de afastar o sigilo continuam existindo. Se antes o problema se colocava individualmente aqui e ali, com a carta que era indevidamente aberta, uma preocupação com o sigilo postal, se antes eram os segredos relacionados apenas ao que um indivíduo que fosse buscar um médico, ou um indivíduo que fosse buscar um advogado, aconselhamento, pudessem estar ameaçados com a revelação dessas informações que são reveladas nessa relação entre o cliente e o advogado e o paciente e o médico, hoje a potencialidade desses impactos é muito maior e, evidentemente, é preciso que nós tenhamos também uma legislação mais adequada para isso, e práticas e cultura também apropriada para o enfrentamento dessas novas ameaças, numa perspectiva que já foi muito bem colocada pela professora Janaína, no que diz respeito ao controle, a necessidade de controle, no que diz respeito à necessidade de existência de justificativa para o acesso, porque o acesso pode ser justificado por uma série de motivos, e esses motivos estão ligados à tutela de direitos, então estamos aqui diante de um jogo entre o direito de não ter a sua privacidade ou seus dados revelados ou transferidos ao controle de outrem, ainda que para fins penais e processuais penais, mas também estamos diante da necessidade de usar esses dados para atender a direitos de vítimas, vítimas de crimes que podem estar ligados a esses mesmos dados ou não, esses dados pessoais ou dados comerciais ou dados industriais ou dados de outra natureza, segredos de Estado ou segredos da administração pública, sigilos da administração pública que também merecem a tutela penal. E falando nessa perspectiva das vítimas, é essencial que nós pensemos também em conciliar esse nosso âmbito de discussão com o que vem sendo dito pelas Cortes Internacionais de Direitos Humanos e, no particular, em relação ao Brasil, é preciso que nós lembremos alguns parâmetros que foram discutidos, no caso Escher, contra o Brasil, que é um caso julgado, um dos primeiros, aliás, nos quais o Brasil foi condenado, e é um caso daqueles oito em que houve a responsabilização internacional do Brasil, é um daqueles casos em que há um foco no processo penal ou no direito penal ou na má atuação do Estado brasileiro na perseguição criminal, e aqui, especificamente, se trata do caso das escutas ilegais contra alguns trabalhadores do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado do Paraná há alguns anos e este evento anuncia este evento anuncia que houve ali uma violação do devido processo legal o devido processo legal que não foi observado, vejam, pela polícia militar que pede a escuta e pela juíza de direito do Paraná que deferem a escuta num procedimento todo absolutamente enviesado, incorreto e que acabou tendo que ser chancelado, quer dizer, tendo que ser rechaçado, denunciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que dentro do país não houve um tratamento adequado a essa questão. Então, colocando este tema nessa perspectiva de uma sociedade em rede, de um fluxo intenso de dados no ciberespaço e do maior impacto desta realidade nos segredos, evidentemente também nós precisamos de uma tutela mais potente aos segredos, porque se nós olhamos para a legislação penal em 1940, nós veremos que a resposta dada pelo direito penal já era insuficiente. Daí que vieram algumas alterações neste âmbito para aumentar a tutela dos segredos contra as incursões indevidas, não só do Estado, é preciso lembrar, mas também de indivíduos que podem ser chamados hackers ou de crackers, mas que são criminosos digitais e que praticam crimes informáticos próprios e impróprios e que também devem ser reprimidos por esse mesmo Estado, de modo a que não haja a exposição por esse meio desses mesmos segredos. E evidentemente, nessa mesma linha de uma necessidade de maior proteção, é preciso que, partindo daquilo que já foi construído em 1996 pela lei de interceptação telefônica e telemática, já começa tratando dos dois temas, nós possamos ter efetivos controles diante do risco de utilização de informações pessoais, não só pelo Ministério Público ou pela Polícia ou por outras agências estatais como a BIM ou outras entidades que vão fazer mau uso ou que possam fazer mau uso dessas informações, mas porque, abstraindo aqui a realidade brasileira, pensando em outros países também, nós estamos assistindo um incremento de governos autoritários e populistas e liberais em vários países do mundo. E há uma tendência que é facilitada pela internet de uso mais intenso desse tipo de informação, que seja pessoal ou não, para rastrear indivíduos e controlar indivíduos. E até, para mais adiante, fazer, adotar medidas que sejam mais ainda gravosas, ainda mais gravosas contra essas mesmas pessoas, basta que nós pensemos em países como a China, em relação ao controle que é feito em relação a minorias como os Uigures ou países vizinhos ao nosso, como a Venezuela, em que também o controle de dados tem sido utilizado em proveito de estados totalitários ou estados autocráticos ou de ditadores. E ainda nessa linha antes que acaba o meu tempo, é preciso que nós pensemos no problema do tempo e do espaço, que são dois problemas muito relevantes quando lidamos com dados na internet, proteção de dados na internet, persecução criminal na internet, porque o problema do tempo é um problema que favorece quem pratica os delitos e desfavorece quem deve investigá-los. E o problema do espaço, o espaço deixa de existir praticamente, mas ainda assim, dada essa ubiquidade da internet e da transnacionalidade dela própria, há um efeito muito sensível sobre as jurisdições, sobre a ideia de soberania, as formas de obtenção dos dados e as formas pelas quais nós devemos protegê-los e daí é importantíssimo ligar esse assunto com a ideia de transferência adequada, transferência internacional de dados em espaços de proteção adequados que são assegurados na medida em que nós temos leis como a LGPD e o GDPR, etc. Outro problema crucial nessa temática do acesso a dados na perspectiva da investigação criminal é que muitas vezes o problema não está em determinar se algo aconteceu se o delito mesmo aconteceu o problema não está muito na materialidade o problema está mais na autoria na indeterminação da autoria em função justamente das facilidades tecnológicas que os agressores podem aproveitar para o cometimento desse tipo de delinquência e para encerrar nesse minuto que me resta eu creio que para que nós tenhamos um modelo adequado de proteção de dados primeiro preciso que em todos os aspectos de interesse da perseguição criminal seja para isso ou para aquilo para a tutela da vida privada ou para a tutela dos segredos de estado e da administração pública ou das corporações é preciso que nós tenhamos mecanismos que sejam previstos em lei que nós tenhamos justificativas adequadas em concreto para o acesso para fazer funcionar aquele dispositivo legal para aplicá-lo na prática e ao fazê-lo apresentar um raciocínio probatório para usar a expressão da professora Janaína em relação aos fatos concretos que justificam esse acesso e também um estándar probatório adequado que evidentemente nessa altura não me parece que deva ser ainda o estándar que vai se exigir no final que seria aquele um estándar acima de dúvida razoável que se exige para condenações e evidentemente também a questão da finalidade do uso e essa finalidade aparece muito claramente no inciso 10 do artigo 5º da constituição 10 e 12 para ser mais preciso quanto a finalidade específica e evidentemente também o controle prévio judicial e o controle posterior porque esse controle posterior será a recursão e aí então fechando nós estaremos diante de uma prova obtida de forma adequada e essa prova obtida de forma adequada se observar também os requisitos de computação forense de perícia computacional nós estaremos também diante de uma situação em que a regularidade probatória será vista na dimensão da cadeia de custódia para que tudo isso depois ainda que num contraditório diferido também como disse a professora Janaína nós tenhamos uma legitimação do uso dessa prova no processo penal muito obrigado Muito obrigada professor Vladimir excelente inclusive pelo contexto das decisões das cortes muito importante e é com alegria que eu vejo que o professor Tércio se juntou aqui a nós professor Tércio professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo professor emérito da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão doutor em filosofia pela Universidade de Mais na Alemanha doutor em Direito pela Universidade de São Paulo advogado foi procurador-geral da Fazenda Nacional foi secretário-executivo do Ministério da Justiça o professor Tércio é autor de um parecer de 1992 sobre sigilo de dados direito à privacidade os limites à função fiscalizadora do Estado esse texto veio a público né esse parecer se tornou um artigo publicado no ano seguinte e ele vem desde então sendo citado por vários tribunais e pra nós professor Tércio eu como professora de processo aqui da Faculdade de Direito da São Francisco e o Internet Lab é uma alegria enorme poder recebê-lo ainda que virtualmente aqui e poder ouvi-lo sobre este texto sobre as inquietações que ele ainda causa como quase 30 anos depois né da escrita desse texto num contexto já ouvi algumas vezes o senhor falando sobre isso aqui na Internet Lab mesmo e é sempre importante ouvi-lo e saber como acompanha essas questões relativas a questão dos dados investigação e o uso disso hoje em dia então agradeço enormemente o senhor se conectou aqui pode participar com a gente a gente tem uma fala inicialmente curta de 15 minutos pra passear pelo assunto e eu passo desde logo a palavra ao senhor muito obrigada professor o senhor está com o áudio desligado agora está ouvindo agora sim perfeitamente sim tá bem bom dizia muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com todos cumprimento também os que me antecederam e eu passo diretamente a discussão proposta a sua menção a esse parecer a esse na verdade esse artigo publicado em 1993 pode me servir como contrapartida para algumas reflexões lembraria que naquela época em 93 e reportando-me a uma constituição no lugar em 88 portanto há mais de 30 anos nós estamos lidando com alguma coisa nova é bom que se qualifique bem isso quando a constituição falava no seu inciso 12 do sigilo de dados não trazia efetivamente alguma coisa nova havia muito desconhecimento afinal do que se falava propriamente não é só ali que se fala de dados nós também tínhamos inauguralmente a noção de habeas data onde a noção de dado também aparecia mas seguramente aquilo era uma novidade quando nós olhávamos para a constituição anterior não na interpretação desses dados uma coisa chamava a atenção e o tal parecer depois do artigo surgiu por conta de uma situação muito sui gêneris não referia-se a um problema com as empresas de cartões de crédito e a proteção do sigilo dos seus usuários dos seus clientes por assim dizer havia naquela época entreveram com o governo a necessidade ou o pedido para que essas listas de clientes fossem reveladas não e para proteger as listas as instituições daquela época de cartões depositaram isso em banco e por conta do sigilo bancário estamos resguardados ou seja não se olhava nem sequer para a questão de dados mas para um problema de sigilo sigilo bancário e foi por conta disso que surgiu a questão até porque de que dados se tratava não era simplesmente uma lista mas era uma lista de clientes ligada a cartões e naquela época já então se estruturava o problema do sigilo de dados pois bem quais eram os elementos que nós tínhamos naquela época enfim havia o inciso 10 que falava da inviolabilidade da intimidade da vida privada da honra da imagem e o o artigo e o inciso seguinte ou 12 que falava da inviolabilidade do sigilo correspondência comunicações telegráficas de dados como é que se interpretava isso ressalvada a questão dos dados isso existia nas constituições anteriores e me reporto aqui a uma posição então importante colhida em Pontes de Miranda Pontes de Miranda dizia que o dado não era o dado o objeto desse sigilo não era propriamente algo que pudesse enquadrar em termos em termos de direitos fundamentais no direito de propriedade o fundamental não seria a propriedade da imagem ou a propriedade do nome mas o fundamental na inviolabilidade estava no direito de liberdade e ele dizia que a inviolabilidade de sigilo garantia ao indivíduo o exercício da liberdade de negação que ele dizia isso era patente por exemplo numa correspondência quando você mandava uma correspondência a alguém especificamente estavam excluídos todos os outros ele chamava isso de liberdade de negação e era isso que era garantido pelo sigilo a possibilidade de você excluir incluir e excluir quem era e quem não era por conta dessa interpretação é que surgiu então a ideia de que propriamente o que se protegia não eram os dados especificamente falando os seus conteúdos mas o processo de comunicação o processo de comunicação estava garantido em termos de liberdade negativa com quem você se comunicava e com quem você não se comunicava e daí entrava toda a questão da interceptação por exemplo mas não dos dados propriamente os dados enquanto conteúdos eram outro problema aí podia entrar até uma discussão a respeito de propriedade no caso dos cartões de crédito a lista dos seus clientes até um problema de propriedade no sentido comercial da palavra mas não era disso que se tratava nós estávamos focados na questão da comunicação e da proteção da liberdade de exclusão da liberdade negativa a palavra de pontos de mirada isso virou depois em 97 o artigo acabou sendo citado no Supremo e acabou virando jurisprudência mais ou menos por volta de 97 para frente no Supremo Tribunal Federal o foco foi na comunicação e não propriamente no conteúdo da comunicação de tal maneira que o acesso ao conteúdo era bem mais facilitado em relação a comunicação a coisa era mais complicada aí se exigia autorização judicial e com muito rigor enfim mas não em relação a busca e apreensão por exemplo se tornava relativamente simples inclusive a busca e apreensão do hardware onde você podia ter acesso então àquilo que estava armazenado pois bem eu chamaria atenção para o fato de que 30 ou que seja 23 anos atrás mas digamos 30 anos atrás e no correr do tempo obviamente as coisas mudaram a começar de uma possível distinção entre a comunicação como um processo a parte do seu próprio conteúdo isso implicava a possibilidade de olhar a comunicação como um processo que não se confundiria com armazenamento por exemplo do conteúdo hoje em dia nós sabemos que isso não funciona mais ou seja a relação entre conteúdo e processo comunicativo não permite mais essa separação nesses termos a confluência metodológica que nós temos por exemplo nos nossos celulares mostra isso quer dizer armazenar e comunicar não se torna um ato praticamente indissernível em muitas situações de tal maneira que quando você entra na comunicação você entra também no armazenamento e vice-versa isso faz com que toda aquela jurisprudência montada desde 97 pelo menos no Supremo Tribunal Federal possa ser posta em questão por em questão essa jurisprudência obriga você olhar para o momento que nós estamos vivendo inicialmente e qual é o momento que nós estamos vivendo inicialmente de um lado nós temos o problema da comunicação armazenamento transformado e por conta disso um problema de ordem de interpretação constitucional de um lado eu tenho o tema do sigilo tal como ele aparece no inciso 12 o segredo seja lá como for e aí ainda na visão de Pontes e Miranda a liberdade negativa de excluir de incluir enfim na própria comunicação o tema aparece mas de outro lado nós temos sumiu alô nós estamos ouvindo professor nós estamos vendo só sumiu a imagem só sumiu a imagem sumiu a imagem eu não sei porquê agora voltou 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 tá bem então voltando desculpe o que nós temos hoje de um lado o problema do sigilo onde dá até certo ponto para ainda continuar mantendo a posição de Pontes de Miranda mas de outro lado a questão do conteúdo pondo em xeque essa jurisprudência de tal modo que sigilo acaba por exigir também em termos da relação intersubjetiva uma proteção a todo esse conjunto o que se dá em termos de segurança da comunicação quer dizer ao lado da noção de sigilo se introduz a noção de segurança da comunicação e aí entra o problema da integridade das plataformas um problema que nós estamos vendo num caso do Supremo relativo ao WhatsApp e que medida você pode garantir ou deve garantir a própria plataforma e vale dizer o provedor enquanto aquele que realiza a situação comunicativa isso está é que está levando e levou a corte alemã em 2008 a esse julgamento em que eles por assim dizer estenderam a inviolabilidade do sigilo de dados ao tema da segurança e da integridade da própria estrutura comunicacional e aí entrando uma proteção à plataforma ou ao provedor pois bem essa é a situação nova que no entanto eu diria está sendo alcançada por uma terceira situação toda a nossa percepção até o momento em relação a dados a proteção de dados ela se baseia ainda na ideia de que a comunicação é uma relação intersubjetiva e que portanto o que nós temos é conciliar direitos fundamentais dos sujeitos com a intersubjetividade e aí entra a segurança e integridade do meio de comunicação no entanto o problema que está surgindo hoje e eu acho que a questão das fake news mostra isso é que nós estamos entrando numa outra fase isto é a percepção de que não apenas o objeto de proteção é o sujeito dentro de uma intersubjetividade mas dentro daquilo que se poderia chamar de transsubjetividade a transsubjetividade não é propriamente relação entre sujeitos até porque você não consegue localizar sujeitos situações em que você não identifica autoria nem autores esse problema é grave é esse problema que acho está na base da discussão por exemplo da lei referente a fake news toda a discussão a gente percebe ainda olha do ângulo da intersubjetividade e a transsubjetividade causa espécie ela chama atenção e não é fácil lidar com isso porque aí a noção de proteção em termos de direitos fundamentais individuais não é inteiramente adequada esse é um problema acho ainda a resolver é isso por enquanto muito obrigado excelente professor muito obrigado acho que é um tema que aflige a todos nós já estou vendo que estão chegando questões aqui mas nós ainda temos mais um panelista o professor Renato Vieira ele é advogado mestre por duas vezes em processo penal e direito constitucional doutor em direito processual penal pela universidade de São Paulo numa tese recém defendida sobre admissibilidade de prova o Renato também escreve sobre essa questão de dados eu acho que vai ser interessante Renato Vila logo depois do professor Tércio então sem mais passo a palavra professora Marta professora Janaína professor Vladmir Aras professor Tércio queria agradecer a senhora professora Marta pelo convite e dizer que eu estou envaidecido estava envaidecido em estar nesse painel e sabia que eu ia ficar envaidecido até constrangido depois de ouvir o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior saúdo todos os que me antecederam e é sempre bom te ouvir Vladmir sempre muito bom te ouvir também particularmente a minha razão do constrangimento e o respeito enorme respeito do professor Tércio foi que o artigo que eu escrevi um artigo em 2015 que hoje ele já não tem tanta importância mas ele dialogava com esse seminal artigo do professor Tércio sobre a questão da proteção das comunicações dos dados e ali eu discutia um pouquinho só a questão dos debates que houve na constituinte basicamente sobre dois projetos o projeto B e o projeto que acabou sendo a redação final e aí eu me encaminhava por uma interpretação de que o que importava para a proteção dos dados não era necessariamente o que o professor Tércio aqui chamou da liberdade de negação do ponto de Miranda o ponto de Miranda não poderia nem adivinhar que nós vivemos esse momento distópico que nós estamos vivendo hoje e também que era a preocupação com os dados em si naquele momento e aí agora ouvindo o professor Tércio com a virtude dos sábios dessa questão da evolução e de que como nós estamos surpreendidos e desconcertados no momento em que nós vivemos para dizer de uma possível reapreciação judicial constitucional jurisprudencial do tema de que nós não estamos mais naquela chamada comunicação intersubjetiva mas uma comunicação transsubjetiva eu fico muito muito feliz particularmente feliz em ouvir o professor Tércio mas o que me aflige além desse debate inicial sobre o contorno da interpretação funcional possível do artigo 15 inciso 12 tem a ver com que algo que o professor Vladimir já falou e que o senhor também já falou o professor Tércio que é o momento em que nós estamos e como é que pode ser feita a proteção o foco se o foco é na comunicação se o foco é nos dados se o foco é no armazenamento dos dados e o professor Vladimir já disse de alguns precedentes e se o com muita razão a convenção de trabalho de 81 aquela convenção de trabalho muito importante no tema havia uma diretiva em 95 que depois perdeu a sua efetividade com o tratado de Lisboa de 2009 e a última diretiva europeia de 2016 especificamente no tratamento dos dados em matéria de perseguição penal e hoje eu falo isso especificamente do ponto de vista da preocupação do ponto de questões penais grosso modo nós olhamos para essa questão toda a partir do ponto de vista de olhar para trás o STJ acabou de proferir uma decisão importante e no meu sentido susceptível de críticas fazendo uma distinção entre a geolocalização e a interceptação telefônica o que é correto mas a partir daí chegando a consequências problemáticas porque nós nos habituamos a tratar do tema dessa proteção aqui no Brasil sem nos preocuparmos com aquela linguagem que é amplamente conhecida há muito tempo que é a autodeterminação informacional autodeterminação informativa que se liga com o inciso 10 e não necessariamente com o inciso 12 do artigo 5 da Constituição Federal e que faz com que nós vejamos a questão do ponto de vista da perseguição penal não com os olhos voltados para trás com a interceptação telefônica mas com os olhos voltados para agora o que é mais difícil claro então que cenário que nós temos hoje o que eu tinha pensado aqui quando falávamos do painel de limites ao sigilo no ponto de vista da interceptação telefônica poderíamos falar de algumas patologias uma delas me chama atenção artigo 8 do parágrafo único da lei 9296 que redundou quando havia ainda uma outra presidente da república em duas decisões nitidamente contrárias do Supremo Tribunal Federal uma no mandato de segurança sobre quando havia aquela questão da nomeação do ex-presidente Lula como ministro e que o ministro Gilmar Mendes disse que a confissão da presidenta sobre a conversa telefônica excluiria a inicitude daquela conversa telefônica foi-se um julgamento uma desonocrática do ministro Gilmar Mendes mas no mesmo contexto houve uma reclamação em que o ministro Teori Zavascki reconheceu a ilicitude daquele mesmo procedimento que redundou o vazamento daquela informação e tudo mais a questão aqui não é trazer o aspecto político mas é para trazer o aspecto no contorno que obedientes ao rigor da lei 9296 nós já teríamos problema de violação de sigilo mas de lá para cá nós tivemos além dessa lei nós tivemos a lei 12.965 marco civil da internet que trouxe o dever de guarda das operadoras de celular e internet por seis meses dos extratos das conexões por seis meses e esse período de seis meses o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já julgou excessivo mesmo em matérias atinentes a controle de terrorismo e são julgados se não me engano de 2016 nós tivemos no mesmo marco civil da internet a possibilidade de acesso às conexões em questões penais e em questões civis isso é dispositivo no artigo 22 o que toca de frente com o tema do sigilo foi esse o argumento pelo qual os ministros com o qual os ministros debateram o STJ recentemente de localização extração dos dados e agora nós temos um problema que precisa ser resolvido a bem da segurança e a bem do controle da obtenção e a discibilidade das provas a bem do controle da privacidade e do direito que as pessoas têm de cederem as suas informações ou da flexibilização desse direito que há que ter uma regra específica para isso que é a gravíssima omissão da 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 lei geral de proteção de dados do Brasil no artigo 4º inciso 3º a linhas A e D e é onde ali se fala olha tudo que há de mais belo aqui que nós construímos essa beleza toda que nós adquirimos da herança europeia o Brasil já fazia parte da convenção de antiga de proteção de dados pessoais desde 2003 os países vizinhos nosso Uruguai tem uma lei de proteção de dados de 2008 a Argentina tem uma lei de proteção de dados de 2000 o Chile tem uma lei de proteção de dados de 2012 aí vem o Brasil uma lei de proteção de dados que ainda não está plenamente vigente exclui do seu âmbito de proteção as matérias atinentes à perseguição penal essa observação eu julgo importante porque o Vladimir Alas que integra a comissão de juristas justamente para tratar desse tema vai saber dar tratos a bola mas o que importa frisar aqui é decisões paradigmáticas como essa recente do STJ que comparam uma situação de investigação de interceptação telefônica com outra que é a coleta de dados elas olham para trás porque elas desconsideram que hoje o armazenamento de dados é talvez muito mais impactante na privacidade e na intimidade de alguém do que uma captação momentânea conquanto invasiva de uma conversa telefônica eu estava conversando aqui com os professores professor antes do painel começar sobre um livro recente que até saiu uma matéria sobre hoje na flor de São Paulo que é um livro que se chama contra Amazon e uma das frases do autor desse livro é hoje nós fomos convertidos em dados nós somos dados o tema do debate do sigilo da privacidade não é a interceptação telefônica e por isso mais uma vez eu lhe felicito professor da mudança do paradigma o paradigma com o qual ainda nós não sabemos o que fazer mas o fato é que há essa mudança do paradigma e hoje nós temos que tratar por meio do direito positivo e que rapidamente se torna retrógrado e atrasado mas nós temos que mudar tratado o direito positivo daí o desafio da comissão de juristas da qual o professor Plágio Milagros faz parte mas tratar dessas lacunas em matéria de perseguição penal há casos emblemáticos mas nem precisariam ser emblemáticos que significam como nós estamos improtegidos hoje em matéria de perseguição penal nós temos uma anti proteção de dados uma não proteção de dados e é isso que não pode continuar nós não podemos continuar com a perspectiva de que o que o que importa é a interceptação não é verdade o sigilo das pessoas hoje está no celular está no computador está no laptop e é esse o risco que nós temos que nos precaver hoje eu fui avisado para concluir o meu painel mas o histórico de 88 para cá nós tivemos essa discussão da constituinte tivemos a lei do crime organizado que os artigos 15 e 17 tratam de dados cadastrais que não tem reserva de jurisdição que é objeto de uma ação direta de funcionalidade 5063 que não foi julgada ainda depois nós tivemos uma lei civil que deveria causar espécie a quem deve resguardar a tutela dos interesses das pessoas do penal e hoje nós temos essa lacuna quando esperávamos que uma lei fosse tratar dessa proteção dos dados o professor Hasselmer o falecido professor Hasselmer dizia e disse quando o tribunal constitucional alemão decidiu o caso do censo que foi pela primeira vez mencionado no Brasil agora no caso de IBGE nas ações diretas que o Supremo enfrentou que nós vivíamos na época do cidadão de cristal porque afinal de contas tudo passa por ele ele não tem mais domínio das informações que ele detém para quem que ele pode passar ele é um fantasma dizia o professor Hasselmer eu considero esse é um problema de fundo tanto do ponto de vista funcional com a exposição que o professor Terço já nos brindou quanto do ponto de vista de aspectos da epistemologia e da percepção penal que é fruto da inquietação o que nós não podemos fazer é olhar o presente com os olhos voltados para trás por isso por isso inclusive esse painel aqui também por isso não vai descer muito professora Marta essas eram as considerações que eu queria fazer nesse curtíssimo período parece uma sustentação oral e agradeço muito a oportunidade Marta obrigado muito bom bom a gente tem acho que aqui uma questão um fio condutor acho que de todas as falas é a questão de revisitar esses temas de sigilo de dados de sigilo de comunicações questionar se existe mesmo uma diferença mas a gente cai numa questão que é a partir dessa constatação o que temos em termos legislativos ou jurisprudenciais e as perguntas que nós recebemos são nesse sentido muito mais especulativas acho que aproveitando aqui a presença dos quatro painelistas para ouvi-los sobre inquietações que surgem a partir daí eu acho que eu vou do fim para o começo nós temos aqui 15 minutos até o início do próximo painel eu acho que a gente pode começar aqui uma pergunta do Luiz Fernando Rebelato que é da pós-graduação aqui da faculdade perguntando então o professor Tércio a partir dessa revisitação da clássica distinção entre sigilo de dados e sigilo da comunicação como o senhor veria a questão de necessidade ou não de autorização judicial para acesso a dados por exemplo em aparelhos celulares em situações de flagrante se houvesse necessidade de autorização judicial o que seria aplicável como marco legal acho que esse é um ponto o que é aplicável como marco legal a lei de interceptação a regra geral de busca e apreensão do código de processo penal de 41 haveria necessidade o que seria necessário para acesso a esses dados armazenados e já comunicados é uma pergunta aparentemente de processo penal mas eu acho que ela na verdade dialoga com as questões trazidas pelo professor Tércio o professor está com está com mudo agora? sim ouvindo perfeitamente bom eu estava dizendo que esse tipo de questão talvez fosse mais adequada a um penalista ou a um alguém hábil em processo penal do que do que a mim que sou teórico geral do direito eu diria que esse tema esse tema é um tema mais antigo existem alguns posicionamentos que em face daquilo que está na constituição que chegam até a radicalizar muito mais nos termos do 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 artigo do artigo aliás do inciso 12 do artigo 5º não o que se chega a dizer é que por assim dizer não a inviolabilidade do sigilo ela é por assim dizer radical no último caso comunicações telefônicas por ordem judicial salvo no último caso por ordem judicial eu já vi interpretações que vão a esse extremo ou seja o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas e dados são invioláveis ponto não ou das comunicações telefônicas poderiam ser mediante ordem judicial essa é a interpretação mais radical que eu já vi não mas ela eu já ouvi isso de ministro supremo ou seja não é possível a quebra do sigilo em qualquer circunstância salvo a da comunicação telefônica mediante a a ordem judicial obviamente não é isso o que acabou vingando no correr desses trinta e tantos anos de vigência da constituição de 88 a questão da ordem judicial é uma é por assim dizer recorrente o que eu diria a respeito disso é que deve haver talvez um certo cuidado maior nós costumamos a olhar a exigência de de uma ordem judicial como uma espécie de quase carta aberta quer dizer dada a ordem judicial você pode fazer a busca e a apreensão pura e simplesmente levar tudo que estiver ali eu lembro aqui comentários do professor José Afonso da Silva os comentários comentário contextual à constituição quando ele chama atenção para esse para um ponto importante a quebra de sigilo não ela tem pressupostos legitimadores para a própria autorização judicial não ele diz isso claramente não quer dizer não é que se você pedir ao juiz e pura e simplesmente disser não há uma investigação em curso é necessário para a investigação do Ministério Público ou seja quem for a polícia diga isso isso não é suficiente ele chama atenção para esse para esse para esse lado importante a quebra de sigilo exige pressupostos legitimadores e quando a gente olha para os pressupostos legitimadores a gente vai entender que a quebra de sigilo está sujeita a regras que devem ser observadas mesmo quando concedidas até para efeitos de investigação criminal é imprescindível que você olhe para a não eliminação de direitos individuais e aí eu vou para o inciso 10 não é simplesmente atender com essa expressão ordem judicial ao que está no inciso 12 você tem que ir para o inciso 10 tem que ver a necessidade em consonância com a medida e ver se isso não provoca ameaças reais ou prováveis aos direitos individuais você tem que olhar a questão da proporcionalidade isto é a relação necessária entre o direito individual e o prejuízo que tem que ser evitado o juiz deve olhar para isso e tem que olhar para a eficácia no sentido que a medida que está sendo pedida realmente pode impedir um dano ao interesse público essas condições legitimadoras são importantes quando a gente interpreta o inciso 12 do artigo 5º da constituição que fala na exigência e ordem judicial por aí Muito bom professor você acabou tocando até numa outra questão formulada aqui daí eu vou endereçar se o Renato ou o Vladimir quiserem também responder perguntas relacionadas exatamente a essa questão do controle judicial sobre o que deveria constar como deveria ser feito esse controle judicial a respeito da obtenção de informações e também uma pergunta deixa eu ver se eu localizo aqui especificamente exatamente isso uma pergunta do João Gabriel tentando linkar a questão da investigação criminal e perguntando se a legislação processual não deveria de alguma maneira regulamentar os parâmetros para transmissão de informações sigilosas entre órgãos da administração e órgãos da percepção penal em vez de simplesmente autorizar um acesso de todos os dados a autorização judicial então uma pergunta sobre quem faz esse controle de proporcionalidade ou do que seja exatamente necessário eu vi que a Janaína a professora Janaína já respondeu várias perguntas aqui no no Q&A então estou me centrando nas outras que ainda não foram respondidas você quer falar Vladimir como você quer que faça eu vou ser breve primeiro a questão de regulamentação é o tema da prova emprestada é um tema eminentemente processual restrito prova emprestada prova compartilhada trasladada é um tema que eu acredito que sim precisa de regulamentação exílio o que nós temos hoje são alguns precedentes do STJ e do STF e alguns artigos doutrinários um deles inclusive importante é da professora Ada Grinova tem professores de processo civil inclusive Eduardo Cândido sobre o tema então pode responder rápido para o que o Radimir também possa falar no meu juízo precisa sim ter regulamentação sobre o empréstimo de prova inclusive o montante de provas porque não se pode esquecer da finalidade do vínculo causal de uma prova produzida no determinado local com prova produzida ou ser utilizada em outro local vou aproveitar um segundo só pelo respeito da decisão da FTJ vi que tem uma pergunta que falou de alargamento do conceito de registro de acesso aqui eu vou ser preciso ser respeitoso e justo os ministros eu acompanhei o julgamento fizeram questão de deixar claro que eles não estão procedendo ao alargamento do conceito de registro de acesso eles procederam a uma leitura e entenderam ser possível alunos do artigo 22 do marxílio da internet aquilo mas não houve um alargamento só porque precisa ser justo com as motivações que foram levadas em conta pela terceira sessão do caso Marielle do caso Marielle a pergunta do Pedro Costa aí eu vou passar para o Vladimir isso mas ele não vai dar tempo para ele falar bem rapidamente obrigado Renato eu concordo com o que você disse eu podia responder basicamente assim em relação à necessidade de uma regulamentação mais adequada do compartilhamento de dados entre os órgãos da administração pública mas mesmo dentro de um mesmo órgão na administração pública e isso exatamente pelo que você disse tendo em conta que uma das formas de proteger os dados é assegurar que eles só sejam utilizados observando a sua finalidade então o critério de finalidade fica preso aos dados para onde quer que eles vão e esse ir para outro lugar é significativo porque essa movimentação pode ser interna dentro de uma determinada estrutura do poder do Estado mas também pode ser uma movimentação transnacional de dados e aí é preciso discutir se nesses ambientes diferentes dentro de uma mesma organização ou entre organizações distintas ou entre países diversos o nível de proteção será adequado para que se permita esse fluxo e em segundo lugar que havendo essa proteção adequada que aquela finalidade será observada então se exige de fato também uma confiança um empenho de confiança no destinatário dos dados a fim de que haja uma devida proteção dessas informações transitando na administração pública e evidentemente quem pleiteia o acesso aos dados tem que ter uma justificativa adequada razoável e que corresponda a uma das previsões legais que deverão ser devidamente estabelecidas ou delimitadas pelo poder legislativo ótimo acho que uma última pergunta rápida para a professora Janaína uma pessoa que não se identificou aqui perguntando a seu ver qual deveria ser o estándar probatório necessário para uma decisão judicial permitir o acesso a comunicações privadas armazenadas como e-mails em provedores infelizmente enfim acho que uma questão levantada aqui é que obedecido o requisito formal já vê ordem judicial isso é suficiente sem muitas questões relativas aos requisitos materiais deveria ser aplicada a lei 9296 uma discussão rápida sobre isso se puder falar obrigada Marta e obrigada também pela pergunta embora não saibamos de quem ela veio eu acho que os estándares probatórios são muito importante perdão deixo esse negócio aberto os estándares probatórios são importantes porque eles representam esse grau de suficiência que determinada hipótese precisa satisfazer para que o processo continue indo para outras etapas no caso então a investigação consiga defraimento de determinada medida que aquele que requisita determinada medida consiga essa medida e é preciso aí trazer um escopo do raciocínio informativo que fez com que ele entendesse que tal medida fosse importante agora eu não sei bem e ainda preciso refletir a respeito disso qual seria o estándar probatório adequado a informações por exemplo tivessem contidas num e-mail mas de todo modo em se tratando de um estándar e os estándares probatórios eles representam determinadas escolhas políticas e morais que o nosso nossa sociedade precisa discutir debater e decidir juntos eu acho que essa não é uma pergunta para mim eu acho que a gente precisa colocar essa pergunta em voga em debate em discussão a respeito de quanto valem os nossos dados e aí nesse sentido trazendo essa pergunta para um debate público político a respeito disso aí sim eu acho que é importante trazer um giro comportamental eu tenho falado muito sobre isso sobre a importância de fato que por exemplo a noção não um estando aprobatório específico mas a noção de estando aprobatório seja efetivamente abraçada pelos operadores jurídicos e para que essa noção de estando aprobatório seja efetivamente abraçada nós também precisamos da motivação dessas decisões por quê? porque é importante ver que realmente o decisor saiu das suas convicções íntimas para um plano objetivo dos elementos que suportam determinada conclusão então é muito importante que a gente saia do plano de uma argumentação meramente formal a respeito de quais são os critérios formais que precisam ser satisfeitos para determinada decisão e de fato para o que a gente chama de justificação externa das premissas não basta só que a gente tenha um silogismo prático que mostre isso aqui encaixa nisso então não e essas premissas do raciocínio que foi trazido pelo investigador e que vão ser então colocados à prova vão ser abraçados ou não pelo juiz que defere a medida isso é justamente a aplicação de um estándar é sair de uma lógica da convicção íntima de que estou convencido disso que me foi pedido logo vou deferir e que haja realmente um oferecimento das melhores razões num exercício argumentativo institucional não uma argumentação meramente substantiva uma argumentação institucional no sentido de que ele saiu das suas próprias preferências distanciou-se de preferências subjetivas do julgador e está cumprindo um dever que ele deve realizar então mais importante do que efetivamente qual o estándar eu diria que a noção de que um estándar de prova de que um grau de suficiência objetivo precisa ser alcançado para deferimento de medidas precisa ser largamente contemplado pelos operadores jurídicos Obrigada Obrigada a gente chegou ao fim aqui pelo tempo não pela falta de assunto eu queria agradecer imensamente o professor Tércio o professor Vladimir o professor Janaína o professor Renato acho que foram diferentes vieses do mesmo assunto muito importante e eu queria dizer a gente tem um painel agora que se inicia já já sobre métodos ocultos devido ao processo enfrentamento à criminalidade o Orlandino Gleiser o Diogo Malan e Fabiana Schneider e está aqui no chat já tem o link para acesso também receberam por e-mail mas está aqui então eu agradeço vou por encerrado e espero vê-los já já no próximo painel muito obrigada tchau